A LESTE Bem a leste, além de montanhas e rios, está um solitário com mim. Os anões querem reaver sua terra natal. Gosto de visitas como qualquer hobby. Mas antes que venham, eu gosto de conhecê-las. Senhor Bolseiro, às suas ordens. Estou cercado de anões. O que fazem aqui? Eles são uma reunião alegre. Então, este é o Hobbit? Me pediu que encontrasse o décimo quarto membro da companhia. Eu escolhi o Sr. Bolseiro. Não, não, não. Hobbits passam despercebidos quando querem. O que nos dá uma boa vantagem. Vamos aproveitar a chance de retomar, Ereborro. Ei, Sr. Bilbo, aonde o Sr. vai? Vamos partir numa aventura. Me tranquilo. Por que o pequeno? Por que Bilbo, Bolseiro? Talvez porque eu tenha medo. E ele me dá coragem. Então, este é seu objetivo. Entrar na montanha. Qual o problema? Há aqueles que não acham aconselhável. Uma força obscura conseguiu voltar para o mundo. Por que não jogar? Um jogo de adivinhas. Se ele perder. E aí? Um bom se ele perder, precioso. Então comemos ele. Se bom se ele perder, comemos ele inteiro. Muito justo. Eu preferia cada um destes anões ao mais poderoso exército. Cuidado! Lealdade. Honra. Boa vontade. Não posso querer mais do que isso. Sua casa ficou para trás. O mundo está à sua frente. Podia ter sido pior. Só pode estar brincando! O mundo está à sua frente.